Quando você não cria um luteiro e vai fazer um vídeo, é tenso, né? É meio tenso. Concorda comigo, câmera? Tá passando? Isso, muito bem. Já tá aprendendo a filmar. Fala, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra você que é novo aqui, que não conhece o meu canal ainda, aproveita, clica logo no joinha, que é o famoso de um like, e se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações, porque quando você for um vídeo novo, você vai receber a notificação que sai o vídeo novo. Galera, tá rolando um sorteio em parceria com a SempreTech. Eu consegui dois ingressos, cara, dois ingressos da VGS para o dia 11 do 10, o primeiro dia do evento que acontece lá em São Paulo. Pra quem não sabe, a Brasil Game Show é um evento muito famoso de games em São Paulo. É um evento, tipo, que abrange, sei lá, muita coisa, mas muita, 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 muita coisa mesmo. Então, cara, se você quer ganhar esse ingresso, agora são dois, vão ser dois sorteados. Se você quer ganhar esse ingresso, basta seguir as regras no Instagram da SempreTech, que eu vou deixar o link da foto oficial aqui na descrição do vídeo. Você clica lá, você tem que seguir todas as regras, você tem que se inscrever no canal da SempreTech, se inscrever no meu canal, seguir o meu perfil, o perfil da SempreTech e o perfil de Reinan. Beleza? Vai lá agora, dá um pause no vídeo, corre lá, clica no link, vai lá, curte, comenta e marca seus três amigos. Não pode esquecer de marcar os três amigos, você tem que marcar seus três amigos nos comentários pra que você possa estar concorrendo. O sorteio acontecerá no dia 4 do 10, que é 4 de outubro, pra quem não sabe, 4 do 10, 4 de outubro, e será conferido direitinho se o cara tá seguindo todas as regras, o cara ou a cara, não sei se o menino ou a menina, o vencedor, na verdade, o ganhador do sorteio, a gente vai conferir direitinho se ele tá seguindo todas as regras. Tem como a gente ver se é inscrito no canal do YouTube, tem como a gente ver se ele segue no Instagram ou não. E lembrando que tem que deixar o perfil público. Não pode marcar perfis de famosos, nem perfis fakes. Tudo isso vai ser conferido no dia do sorteio. Ok? Então corre lá agora na foto da SempreTech, leia as regrinhas, vê o que é que tem que fazer, e se inscreve lá no canal, não esquece de se inscrever no canal, que é de fato, que é uma coisa simples, tem que se inscrever no canal. E corre lá na SempreTech, curte a foto, marca seus três amigos e sai todas as regras. Valeu, galera. E lembrando, essa semana antes de eu viajar, vai ter gameplays aí de Free Fire e PUBG no canal, e vai ter um vlogzinho do evento, tipo, eu vou filmar tudo do evento, eu vou fazer dois ou três vídeos desse evento que eu tô indo, que é o Brasil Game Show. Eu espero encontrar alguns de vocês por lá, ok? Um beijo do Baiano, não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e a nós. Falou, fui! Fui!